Comprar alguma coisa... Hum... Putão! Olha o putão! Bora, 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 bora! É, doido! É, fi... Ô, mano, eu acho muito insano que é aleatório, tá ligado? É tipo... Não é sempre a mesma coisa... Não, não, é que vai piscar, velho, a luz... Mano, bora procurar por isqueiro! Tá ligado? Eu já, eu comprei um. Eu comprei isqueiro. Eu também. Caraca, eu nunca gasto o meu dinheiro, mas acho que eu vou começar a gastar, né? Não. É. E se viesse o rush aí, a gente já morria agora? Calma, calma, mano, calma, véi! Os caras tão indo à frente! É, então, meu, calma aí, véi! Ainda bem que o boneco, ele corre mais rápido quando ele tá muito pra trás. Calma, calma. Meu, para de correr, pelo amor de Deus! Os caras tão desesperados, véi! Né, véi? Speed rush, speed rush, speed rush! Calma aí, gente! O Nuno, véi! Pera aí, pera aí! Ah, não! Ah, não, véi! Cê tem que parar de fazer isso! Meu, ô, Nuno, Nuno, não faz isso não, cara! Mas o que é isso? Tu abriu a porta, mané! Mano, cara, tu foi pra outra sala e a gente nem coisou ainda! Rapando, Nuno! Pera aí, pera aí! Piscou, piscou, piscou! Piscou, piscou, piscou! Esconde! Esconde, esconde! Nossa, demorou pra vir, hein? É, né? É porque a gente tá em três e acho que ele demora mais pra dar um, sabe? Eu tô olhando pra trás! Vocês são muito desesperados, não é possível! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Tenho que abrir aqui pra ver se tem... Ah, não tem mais gaveta pra cá! Procura se tem isqueiro aí! Ai, abriu! Eu abri sem querer! Piscou, piscou, piscou! Ah, mano! Consegui! Pô, não consegui, véi! Ficou... Abriu a porta lá! Pô, morri agora! Eu consegui, véi! Abri a porta sem querer, véi! Gente, é uma dica! É só seguir o azul, véi! É só isso, é só isso! Ou então a gente morre, mesmo! Mas eu sou naltônico! Só quero ver o bicho correndo, entendeu? Eu também! O Heitor, fala que quando eu morro pra esse bicho aí, eu vou dos pedaços! O bicho, ele tá todo devagar, cara! Ai, ó! Ele tá mal devagar, mano! Ele tá mal longe, ó! Que tranquilo! Tá suave? Sim! Ah, não! Fui pro lado errado, fodeu! Pera, eu vou ver pro Heitor! Vem aqui no Heitor, porque tipo... Ah! Que que eu fiz? Não, não! Ele tá... Ele tá longe ainda! Ah, mano! Fui pro lado errado de novo! Nem dá pra ver ele! Fodeu! Ele tá perto! Putz, chegou! Caraca, mó estranho vocês morrendo! É, mano! É, mano! Despedaço o Heitor, fala que eu sou bicho! Bora, bora... Bora sair e... Sei lá! Respire! Respire! Calma! Respira! Relaxa, não! Relaxa, velho! Relaxa, velho! Relaxa, velho! Tá, 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 imagina do nada eu não atravessa a parede! Meu pau no teu vombril! Oh! Bicho! Oh! 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 Não, velho! Ah! Não vai dar! Não deu! Ah, velho! Ah, não! Agora foi muito sacanagem! Oh! Cê viu que eu nem fiz nada, hein! Ô, Heitor, você morreu também? Morri! Ah, cara! Ah, não! Agora foi sacanagem do jogo! Ah, é! Nossa, velho! Pro Nuno nessa parte deve ser muito boa, velho! É verdade! Não! Eu quero ver o Nuno nessa parte, mano! Meu! Serão! Aqui é esse meu passo agachucado mesmo! Meu Deus! Olha isso, cara! Mano! Mano! Eu vou baixar... Eu vou baixar um hack de Roblox aí! Quero ver, mano! Ah, morreu! O que é isso, cara? Passou pelo fogo! Ah! Bicho tá atrás, Calô! Morre aí, Calô! Morre! Vai, Alex! Todo mundo morre! Não, bota a Dogdum! Bota a Dogdum! Bota a Dogdum! Pera aí, gente, gente, gente! Vocês vão me agora cá, beleza? Eu vou tirar um monte de coisa aqui, tá bom? Onde está? Ah, bem aqui! Ah! Cadê o mundo? Aquele bicho lá que vai te pegar? Pronto! Tô aqui, gente! Vamos tentar ficar... Ai! Não olha! Olha pra baixo! Olha pra baixo, gente! Ficou olhando pra baixo! Ué, já abriu! Bota a Dogdum! 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 Fica escuro, hein! É, não! É, aí, se tiver cadeado... Não, não tenho! De novo! Meu Deus, não é possível! Cadê? Molim! Como você sabe? Psss! Caralho! Ah, John! Ah, não dava, né? O Eclipse! Conseguiu! Nossa! É sério, cara? Sério, é na outra sala, viu? O cara voltou! O cara voltou! O cara voltou! Didi, Didi... O João tá parado! Ah! Peraí, peraí, peraí! Quando rolar o fiasco, você tem que ir pro lado ao contrário! Que fiasco! O fiasco que vai aparecer na sua tela! Uns! Sabe? Que fiasco! Vai de ré! Vai de ré! Vai de ré! Calma, morreu! Ah, eu morri! Não entendi nada, essa porra! Criar uma conta falta aí... Oh, oh! Ah, tá, tá, tá! É... Cabei no Nuno, velho! Não tem nada abrindo a porta! Tô me ignorando, velho! Parece diário de banana! O cara tá invisível! Pera, velho! Boa! Ah, e você conseguiu pular, velho? Como assim? A cara veio no Nuno isso aqui, velho! Mano, bagulho... Aí presumiu o bagulho de muro pra fechar a porta! Ficou preso! Ficou preso! Vai, me deixa passar, cacete! Tama! É outro lado! Toma no... Ele passa pelos fogues foda-se, tá ligado? Passei? Passei! Opa! Ah, o Nuno se esconde nem em cima da coisa! Ah! Ah! Oh! O Rush vem embora ali, ó! Falou! Ah não, tio! Que? O cara ficou seguindo o... O Rush! Não, mentira, velho! Sério! Você foi pra fazer a bola 50! Oh, oh! Destrai o bicho! Destrai o bicho! Destrai o bicho! Serão! Fica de pé e fica correndo! E fica correndo! E fica correndo! Tem um... Tem um livro aqui, deixa eu ver aqui, ó! Você é um livro... Boa! Valeu! Valeu! Pega todos e me fala a senha! Enquanto você vai... Eu quero ver o meu Deus! Zero! Ai, calma! Não vem pra cá, não! Não vem pra cima, não! Que susto, cara! Ó, 3, 3 0, 0 0, não mano, se for 0, 0 Eu juro que Ó, 3, 3 0, 4 Calma, olha o meu compartilhamento Discord, 3 Não, eu tô vendo você pelo jogo Não, vem pelo Discord Você não tá compartilhando Abri, 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 vem pra cá Vem pra cá Vem pelo Discord Mano, você não tá compartilhando Não, 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 vem pra cá Ah, eu compartilho depois Calma, vai no meu ritmo, véi Você sabe onde eu tô? Eu não sei onde você tá, mano Você tá transparente Olhei pro bicho, boa Aí, ó, a porta abriu sozinha E coloca aí de novo no jogo aí Sei lá, sua visão Então eu preciso que você fique parado Eita, eita, tem um bicho Fica olhando pra baixo Que bicho? Que bicho? Que bicho? Ué? Da luz Da luz Na luz Aí, ó, você viu? Não, 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 não Abri sozinho Ué, véi Opa, opa, opa O que que é opa, opa? Aí, ó Ah, o Rush O Rush tá vindo? Não Não, 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 avisa se o Rush tiver vindo O Rush nem tá vindo, cara O Rush não dá uma análise Ah, mano Foi mordido pelo bicho Foi, morreu pelo que? Não Ah, eu vou morrer Morri Ah, então se for assim, cara Eu já vou terminar do meu jeito Ah, então se for assim, cara, eu já vou terminar do meu jeito